Polícia Militar, olha o tamanho dessa apreensão. Polícia Militar apreendeu 200 quilos de maconha que estavam numa casa no bairro Linhares, zona leste de Juiz de Fora. Dois homens foram presos, viu? Você vai entender essa história comigo aqui, na tela do alerta. 293 tabletes de maconha. Essa foi a quantidade encontrada dentro de uma casa no bairro Linhares, em Juiz de Fora. Ao todo, são 200 quilos da droga, segundo a PM. A gente estava em patrulhamento pelo bairro Linhares. A gente tinha conhecimento de que um veículo estava sendo usado para transporte de drogas naquela localidade e conhecimento do indivíduo que estava usando esse veículo. Esse indivíduo, já tínhamos conhecimento também que ele estava com a manada de prisão em aberto, portanto, for a agir da justiça. E aí a gente localizou esse veículo estacionado de frente a um imóvel no local. E de lá a gente já visualizou o indivíduo. Adentramos para realizar a prisão dele e, por nossa surpresa, na sala foram localizadas já algumas barras de maconha espalhada e na cozinha o restante da droga. E aí a gente ia um segundo indivíduo com ele. A gente realizou a prisão dos dois e arrecadamos o material com o veículo que estava sendo usado. Conduzimos ele à delegacia. Além dos tabletes de maconha, também foram apreendidos um revólver calibre .38, oito munições, uma carabina de pressão, material para embalar a droga e cerca de três mil reais em dinheiro. Pela quantidade de droga que foi localizada, ele abastece aquela região do Linhares, então ele seria um dos fornecedores de droga na região. Eles até assumiram a propriedade dessa droga. Com ele também foi localizada uma arma de fogo e, segundo ele, seria usada para a defesa deles ali, que eles têm alguns desafetos na região. Dois homens de 43 e 36 anos foram presos. Um deles teria um mandado de prisão em aberto. Segundo a PM, o dono do imóvel não estava no local. Ele foi identificado, mas ainda não foi encontrado. Eles assumiram a propriedade da droga, alegaram que o imóvel é de um terceiro. Segundo ele, esse terceiro não tem conhecimento. A gente foi no local de trabalho desse terceiro indivíduo para tentar localizar e colher a versão dele dos fatos, mas não foi localizado no local de trabalho. E um familiar falou que ele não sabia o paradeiro dele. Então a gente não conseguiu localizar o proprietário do imóvel.